No bairro de Muscavide Que ganhou um pide Que andava a balda pirado Dentre a turma justiceira Gritou Chico enraivecido Dentre a turma justiceira Gritou Chico enraivecido Façamos uma fogueira Que queima-se o pide vivo Façamos uma fogueira E queima-se o pide vivo A Rita num grande berro Diz não devemos matá-lo A Rita num grande berro Diz não devemos matá-lo É melhor passá-lo a ferro Com o trator do Zé Galo É melhor passá-lo a ferro Com o trator do Zé Galo O pide muito aflito Ante aquela fúria fiche O pide muito aflito Ante aquela fúria fiche Ah, mandou tamanho grito Que até se ouviu em peniche Ah, mandou tamanho grito Que até se ouviu em peniche Quando a tropa lá chegou Quis saber da falcatrua Quando a tropa lá chegou Quis saber da falcatrua A malta toda gritou O pide morre na rua A malta toda gritou O pide morre na rua A malta toda gritou O pide morre na rua A malta toda gritou O pide morre na rua A malta toda gritou O pide morre na rua